Opa, olha só, pessoal, vai realizar, vai prestar o concurso, vai concorrer o concurso da Guarda Civil Municipal de Várzea Grande. Então, estou aqui para fazer um convite muito especial, uma super revisão de véspera, uma super revisão final, mais um aulão de véspera daqui da LAConcurso. Ah, professor, como é que vai funcionar isso aí? Cara, muito simples, né? Olha só, duas semanas antes da realização da prova, todos os dias à noite, a LAConcurso das 19h até as 22h, três horas de relógio a aula, vai ser uma aula de revisão específica, já pré-agendada o conteúdo. Professor, e aí? No sábado, no sábado antes da prova, no sábado antes da prova, nós iremos realizar um outro aulão de véspera para dar aquele gás para a galera de 10h. Papo reto, então você vai ter aqui, preste atenção aqui, preste atenção aqui, 10 aulas de 3h, já são 30h, 30h, você tem 30h, mais 10h, preste atenção aqui, mais 10h, aqui é de reta final, ao vivo, de reta final, bacana, mais 10h, preste atenção aqui, mais 10h de revisão aqui, de aulão de véspera, ao vivo, né? Mais 12h de aulas gravadas, ok? Ok, aqui já dá o quê? Aqui nós temos aqui, ó, 52h de revisão. Ah, professor, por que você está falando isso, cara? Papo sério, cara, porque nessas 52h de revisão, a prova tem 40 questões, ok? A prova tem 40 questões. Eu garanto para vocês que nessas 52h, nós teremos aqui, ó, mais ou menos 32 questões. É isso mesmo. 32 questões serão abordadas nessas 52h. Ah, professor, como é que você pode garantir isso? Cara, é muito simples, né? Eu me considero hoje o maior especialista de concurso da Banca Selecom. Eu fui aprovado em seis concursos. O último, vou divulgar ainda essa semana, que foi no Conselho Regional de Odontologia. Fiquei em terceiro lugar para agente de licitação. Conheço muito bem essa banca examinadora. Já fui aprovado em seis concursos públicos, eu garanto para você. Cara, papo sério. Ó, compromisso meu aqui com você aqui. Se você fizesse a nossa revisão, tá aí, ó, vamos lá. Fechado o compromisso, né? Se você fizer fazer com a gente aqui e não for cobrado das 40 questões, pelo menos 30 questões, eu devolvo o seu investimento na íntegra. Ah, professor, por que você fala isso? Eu falo isso porque aí eu tenho aí, né, plena convicção, né, plena convicção aqui do nosso produto, do nosso serviço, da nossa seriedade aqui da Lá Concurso, né? Então, duas semanas de revisão, né? Ah, professor, quanto que vai custar aí? A partir de R$ 59,90, né? Ah, professor, como assim? Vem comigo aqui. Vou explicar para vocês aqui o preço aqui, ó. Vem comigo aqui. Ah, professor, né? A partir de R$ 59,00? Sim, vamos lá, né? Então, nós temos dois produtos aqui. Nós temos aqui, ó, depois eu volto aqui nos preços aqui para vocês entenderem. Nós temos super revisão, né? Que aqui vão ser das 19 horas até as 22 horas. Essa aula aqui, ela é presencial e ela é transmitida ao vivo e essa aula ficará gravada na área do aluno também, tá? Então, nós temos aqui, ó, dez aulas, né? Essa grade aqui foi escolhida pessoalmente por mim. Aqui já está definido essas dez aulas, mas, né? Nós temos aqui duas revisões de seis horas, né? De informática e raciocinológico, né? Essas duas aqui, né? Cara, essas duas revisões aqui, a gente vai acertar, são cinco questões de matemática, cinco questões de informática, são dez questões, que você vai colocar no bolso, tá aqui. Sabe o que acontece com o aluno, cara? Acontece com o aluno seguinte, né? O que acontece com o aluno, né? O aluno acontece o seguinte, cara, ele vai lá, ele assiste a aula, mas ele não revisa, ele não fixa conteúdo. E concurso público é aquele cara que o quê? Que fixa conteúdo. Quem fixa conteúdo são os alunos aí que têm maiores possibilidades de aprovação, né? E mais o aulão de véspera, né? Ah, professor, eu não quero, professor, só quero o aulão de véspera. Está aqui, né? Esse aqui é o aulão de véspera, que vai acontecer aí um dia antes da prova, né? A prova, salvo engano, no dia 30, né? No dia 30 do 6. Esse aqui será no dia 19 do 6, né? No dia 29 do 6, ó. Esse aqui é o aulão de véspera, né? Nós teremos 10 aulas aqui de aulão de véspera, aqui no total 10 horas de aula, né? Professor, e aí? Aqui é a prova, ó. Língua portuguesa, raciocínio lógico, informática e 20 aulas, 20 pontos aqui, 20 questões específicas, né? Professor, vamos falar do investimento. Sim, professor, eu quero o presencial, revisão final, mais o aulão de véspera, R$199,90. Pagamento único, pagamento único. R$199,90, você tem condições de colocar no bolso aí 30 questões de 40, né? 30 questões de 40. E aí, professor, cara, eu te garanto que vai ser o melhor custo-benefício da sua vida. Lembrando que aquela cláusula de barreira da idade de 35 anos, graças a Deus aí, o município aí, ele retirou essa obrigatoriedade, né? Ah, professor, eu quero participar somente do aulão de véspera presencial, R$79,90. Professor, eu quero fazer 100% IAD. Bacana, né? Revisão final, mais aulão de véspera, por apenas R$129,90. Professor, eu só quero o aulão de véspera, cara. Então, no sábado, 10 horas, R$59,90. Qualquer uma dessas matrículas, você tem direito aí a uma camiseta exclusiva da LAC Concursos. É isso mesmo, né? Qualquer uma dessas aqui, você tem direito a uma camiseta da LAC Concursos. Cara, vale a pena. Pode confiar, pode acreditar no nosso método que você vai mandar muito bem, né? Então, vamos lá. As duas semanas de aula, só recordando aqui, são 10 aulas, né? Cada aula dessa aqui, a aula começa às 19 horas, né? E vai até às 22 horas e 15 minutos. Beleza? Fechou aqui, ó. Tá? Aí, ó. Tá tudo definido, né? Aí, isso aqui vai ser transmitido ao vivo e mais ficará gravada. E duas revisões gravadas em estúdios específicas. A Banca Selecom, somente exercício da Banca Selecom, né? O aulão de véspera, que vai ocorrer no dia 29. Já está definida a grava aqui. São 10 aulas do aulão de véspera, né? E aí, você não tem, né, cara? Um aulão lá de 30 minutos para cada professor, né? É 60 minutos, 30 minutos aqui. Somente um assunto pequeno aqui. No Estatuto da Guarda comigo, nós temos aí também a língua portuguesa, né? E aí, está aqui a base da prova. Nós temos aqui a língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática. Professor, eu vou me matricular hoje, professor. E aí, né? Se você me matricular hoje para qualquer um desses cursos aqui, a gente vai liberar para vocês algumas aulas bônus focadas aí para o concurso da Guarda Civil Municipal. Cara, então, vamos embora. Não perca essa oportunidade de ouro, né? O que vai ser abordado? Aqui, ó. Língua portuguesa. Língua portuguesa, né? Nós temos aí, ó. Raciocínio lógico, tá? Informática. Informática, tá? Esse assunto aqui, ó. Raciocínio lógico, e língua portuguesa, e informática, garanto para você, cara, que esse assunto aqui, meu, não tem jeito. Se você assistir aquelas 12 horas, que é 6 mais 6, você vai mandar muito bem na prova. Pode ter certeza disso. Opa! Eu fiz um negócio aqui, ó. O que é isso? Opa! Opa! Vamos lá, né? Aí. Língua portuguesa, raciocínio lógico. Agora que é parte de conhecimentos específicos, ó. Tá aí, né? São 20 questões, né? E aí, cara? O cara vai cobrar alguma coisa do artigo 5º, com certeza. Ele vai cobrar alguma coisa do 37, né? Tá? Aí, ó. O 37, ele deixou bem claro aqui, os princípios da administração pública, o item 7, né? Deixou bem claro aqui, ó. A segurança pública, com certeza, pode ter alguma coisa da segurança pública também. Beleza? Fechado aí, ó. Direito administrativo, né? Direito administrativo é comigo essa matéria aqui. Aqui, ele gosta de cobrar sempre atos, poderes, né? Poderes, né? Deveres e poderes administrativos, né? Poder de polícia. Sempre gosta de cobrar. Isso aqui vai ser comigo, né? Responsabilidade civil do Estado. Lia. Cara, bacana. Você vai mandar bem, né? Ó. Direito em processo penal, bem específico, né? Bem específico aqui, né? Aí tem aqui, ó. Direito penal. Cara, vai cair alguma coisa, com certeza, dos crimes contra a administração pública. Deixou bem claro aqui, ó, né? Olha, dos crimes, né? Olha aí, né? Contra as finanças públicas, dificilmente vai cair, mas a gente vai ministrar para vocês também aí. Alguma coisa do justiado especial. Aí, beleza. Fechou. Estatuto, né? O ECA, né? Deixou bem específico. Uma questãozinha aí, talvez lá das infrações, né? E a legislação municipal e guarda municipal, que é comigo todas essas leis aí. E nós temos um curso regular, um curso regular com todo esse conteúdo, ponto a ponto do edital, tá? Se você se matricular em qualquer um desses cursos aí, você tem 50% de desconto no nosso curso regular. Então, vamos embora, vamos matricular, vamos fazer a revisão, vamos estudar, vamos aproveitar esses dias aí, ó, e fazer a diferença na sua aprovação. Valeu! Forte abraço! Fique com Deus!